Lembrar de sempre tirar as espumas do tubo que vem para apoio deles no transporte, para que eu não corra risco de queimadura deles e mau cheiro. Eles são fáceis de retirar, é só puxar. O primeiro passo para a instalação da Halter é você conferir as mangueiras, se elas estão na posição certa. A mangueira que fica mais próxima ao espelho, ela é a mangueira de saída. Você pode puxar ela aqui que ela vai movimentar embaixo, você vai conseguir saber que ela é a de saída. A mangueira de entrada fica do outro lado, você pode acompanhar ela e puxar levemente e você vai ver ela movimentando. Esta é a mangueira de entrada. Para a instalação da bomba de água, vamos abrir a caixa da bomba, retirar ela e o bico adaptador, que é só enroscar. Depois do bico enroscado, pegamos a mangueira de entrada de água e encaixamos no bico. Depois de instalada a mangueira, retiramos a braçadeira e segura o cabo de alimentação e mergulhamos a bomba de água dentro de um recipiente com água. O cabo de alimentação você conecta na saída de alimentação da máquina. O cabo de alimentação da bomba d'água. A mangueira de saída fica mergulhada no balde junto com a bomba d'água. Para instalar o exaustor, vamos colocá-lo nos trilhos e empurrá-lo. O cabo de alimentação, vamos colocar na parte de alimentação da máquina e na parte de trás. O tubo exaustor, vamos encaixar a parte maior dele no exaustor. E a parte menor, vamos direcioná-la para fora do ambiente. O cabo USB, vamos conectar na máquina uma parte e a outra será conectada na saída USB do computador. O cabo de alimentação da máquina, vamos conectar na parte traseira também e a outra parte na rede elétrica. Sempre que a máquina for desligada ou houver alguma queda de energia, precisamos retirar a bomba d'água para que a mesa tome o ar e retorná-la para a água. E verificar se vai sair a água na mangueira de saída. Feito esse processo, já podemos iniciar os trabalhos com o laser. E aí E aí E aí E aí